Então fala galera, aqui quem fala é o Davi F1, novamente aqui em um vídeo para vocês E nesse vídeo eu estou com um cenário novo, que esse vai ser um novo cenário do Abrindo Nascar E aqui está o Greg Biffle, mas Davi, por que você trouxe o Greg Biffle novamente? Era para mostrar o novo Nascar, no Abrindo Nascar Bem, então eu explico, é que eu não mostrei muito bem o Greg Biffle, eu só fiz uma das brincadeiras lá com o Brad E eu não mostrei muito bem o carrinho, por causa que eu acabei falando muito bem o vídeo Então vamos mostrar o Nascar novamente, beleza? Vamos nessa! Ok, vamos abrir aqui o nosso Nascar, temos aqui ele, o número 16 dele Aqui o símbolo da Meggers Aqui é uma palavra aqui The Car Guys Car Wax Eu não sei muito bem o que é essa palavra Mas estou fazendo fisque, brincadeira Eu estou aqui com ele O símbolo da Meggers aqui do lado E vocês perceberam que também, opa, quase caiu Opa E também temos aqui o símbolo da 3M aqui E também temos aqui a palavra A Meggers E o símbolo da Ford aqui atrás Ele não tem em cima, né? Que a maioria tem em cima e embaixo Só que ele só colocou embaixo E aqui temos o outro número 16 dele Temos aqui o símbolo da Ford também aqui na frente A palavra Fusion Vocês perceberam que ele está um pouquinho para o lado aqui Mas eu não ligo porque é Nascar Comedy, né? O nome dele aqui, Biffle E os dois símbolos da Ford E também como eu estava falando Esse aqui A roda dele é um pouquinho diferente Das dos outros Nascar, né? Eu não posso comparar porque Eu estou em outro lugar, né? E está meio longe E aqui As rodas dele tem essas voltas aqui Mas acho que isso não vai fazer tanta diferença Porque Nascar Comedy, né? Fih E também Ao invés de ser branco aqui dentro É tudo preto A parte de dentro dele aqui Bem Esse foi o nosso Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com o nosso novo cenário E com o nosso novo personagem Que é o Greg Biffle Número 16 E... Então Deixe o seu like E também deixe o seu comentário E também se inscreva no canal Para quem não é inscrito E também ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Que eu estou postando vídeo todo dia Então... E também As pessoas que já são inscritas Eu queria perguntar Vocês fariam o favor De compartilhar o vídeo O vídeo para as outras pessoas? Porque daí daria muito certo Para o canal E ele cresceria, ok? Então esse foi o nosso personagem Do Greg Biffle Aqui no Abrindo o Nascar Parte 2, né? Literalmente E... Então... Tchau E até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!